Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações, para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Quando uma pessoa tem dificuldade de achar um tema para o TCC, ela pode pedir ajuda para algum professor antes de ter um orientador? Pode, não só pode, como deve. Centenas de pessoas me fazem essa pergunta todos os dias. Aqui no meu canal, do professor Ivan Claudio Guedes, o meu canal está com pouco mais de 180 mil inscritos. Eu fico muito feliz por isso. E muita gente me pede dica de TCC, tema de TCC. Tanto é que existe uma playlist só de plantão de dúvidas, que já tem quase 80 vídeos, e a maioria desses vídeos são temas para TCC. Não tem problema nenhum você conversar com outros orientadores, conversar com outros professores a respeito do tema do seu TCC, porque você está conversando, você está assondando ideias, você está pegando ideias para construir o seu TCC. E aí sim, depois que você localizou um tema, depois que você pensou num tema, depois que você já está mais alinhado, aí você pode conversar, aí você pode escolher o seu orientador. Lembrando que é muito importante que o seu orientador seja escolhido pela afinidade do tema, e não pela afinidade pessoal. Por exemplo, eu sou professor da pedagogia. Eu sou professor da pedagogia, e eu tenho as disciplinas que eu ministro, eu tenho os temas que me cabem, que são mais comuns à minha área de estudo. E aí eu sou uma pessoa muito legal, sou uma pessoa muito acessível, sou uma pessoa show de bola, extremamente bacana. E aí o aluno quer fazer um TCC comigo. Aí ele vira para mim e fala assim, professor, você me orienta um TCC sobre a importância do lúdico na educação infantil? E aí eu vou virar e falar, não, porque não é a minha área. Minha área é política pública, minha área é metodologia do ensino de geografia, minha área é educação ambiental, por exemplo. É só um exemplo. Então é pela afinidade de tema, e não pela afinidade, se você quiser realmente fazer um TCC comigo, então você vai ter que desenvolver um tema dentro da área de política pública, dentro da área que eu estudo, dentro da área que eu atuo. Entendeu qual que é a sacada? Aí você que vai ter que se adequar aos temas que eu pesquiso, e não eu ter que me adequar ao tema que você quer pesquisar. Para isso, você escolhe um professor que seja da sua área, um professor que seja da sua linha de pesquisa. Tudo bem? Espero ter respondido a sua pergunta, mas sim, não tem problema nenhum, você pode conversar com vários professores antes de você ir atrás efetivamente do seu orientador. e não tem problema nenhum, mas sim, não tem problema nenhum, mas sim, não tem problema nenhum. Então, eu vou ter que ver o seu orientador. A CIDADE NO BRASIL